Muitos dias com muita chuva, muito frio, apesar de que o frio ainda está aqui hoje, a voz está assim, gripe, resfriado, por aqui está bem complicado tudo, mas enfim, eu quero falar do sol. E quando eu digo para você assim, quantas vezes eu já falei, ilumine a vida das pessoas com esse sol que tem aí dentro do seu coração, e é isso, e esse jardim, ele se ilumina ainda mais na minha vida, quando bate o sol, e hoje bateu o sol, aqui está, ó, aqui está sombra ainda, daqui a pouco chega o sol por aqui. Ah, que coisa boa que é o sol, depois de vários dias de chuva, de frio, o frio continua, mas aí o sol aquece tudo. Ah, deixa eu te mostrar esse pinheirinho aqui, ó, isso aqui foi a minha irmã amada que me presenteou, eu preciso colocar ele no chão, ele está na terra, assim, dentro de um vaso, mas eu preciso colocar no chão. Ilumine a sua vida, ilumine o seu dia, boa sexta-feira, alegrias para você, bom dia, boa tarde, boa noite.